Opa! Boa noite! Passou um cabalá fora, você viu, pessoal? Muito estranho, hein, pessoal? Não tem ninguém aqui fora. Será que esse rapaz tá fazendo caminhada? Ah! Ei! Meu Deus, é um ladrão! Meu Deus, é um ladrão, pessoal! E agora? Agora lascou mesmo, viu? Meu Deus, pessoal! Olá, meus netos da internet! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de terror aqui no canal e hoje The Stockpiller. A gente vai ter que fazer uma mudança no caminhão, então... Vamos começar. Já deu pra ir aqui, já. Não quero demorar. Beleza, pessoal! Aqui é o nosso dia de trabalho. Arrumamos o emprego. Ei, que legal! O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar umas caixas e trazer pra esse caminhão aqui, ó. A gente tem que pegar lá dentro e trazer pra cá. E colocar aqui dentro. Tá vazio por quê? Porque a gente ainda vai começar os nossos trabalhos. Então, sem mais demora, vamos começar aqui. Vários passarinhos. O que é isso aqui? Tem uma câmera de vigilância. Isso é bom porque a gente se sente mais seguro, né? Não abre. Não abre aqui. E aqui? Será que vai abrir? Aqui é um cadeado. Não abre. Ué, aqui abriu! Beleza, pessoal! A gente conseguiu. Ai, que susto! O bicho bateu. Pensava que tinha quebrado, pessoal. Mas não, deu certo. Vamos lá! Já pegamos a primeira caixa. Tem ninguém aqui, né? Só nós trabalhando. Eu gosto de trabalhar assim, pessoal. Sem ninguém perturbando. Sem ninguém no nosso cangote dizendo Faça isso! Faça aquilo! Você é muito devagar, vô! Você é muito não sei o quê! Calma! Isso foi muito pessoal. Vamos colocar aqui. Deixar de zoada. Os passarinhos estão cantando porque o quê? De madrugada, né? Não tem um pé de jeito na rua. Tudo deserto. Beleza! Coxichada é isso, hein, pessoal? Você tá ouvindo? Tô ouvindo que alguém já tá coxichando já. Será que vai ter gente aqui dentro conversando, hein? Enfim, vamos continuar aqui que isso não é problema nosso. A gente não tem nada a ver com isso. Mas se ficar coxichando desse jeito é ruim, né? Porque é que essa bicha aqui não abre. Isso aqui é o quê? Não é nada aqui. A imagem é meio escura assim mesmo, pessoal. Não tem o que fazer não, viu? É pra dar um ambiente mais assustador do jogo. Deve ser, né? Mas eu gosto de... Rapaz, que coxichada é esse, hein? Enfim, pessoal. Vamos terminar nosso trabalho que é o melhor que a gente faz. Se a gente terminar logo, a gente vai receber nosso dinheirinho. Pra quê, pessoal? Pra comprar a nossa chapa de ouro. Meu sonho é ter uma chapa de ouro. Então, eu tô aqui trabalhando nesse negócio aqui. Pra poder comprar a minha chapa de ouro. Que tem uma mordida muito mais violenta e precisa e segura. Isso aqui é um buraco aqui, ó. Não faz nada aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Falta essa caixa e ainda falta mais três. Opa! Boa noite! Você viu que tem um pessoal aqui dentro? Se fechou, porque não me viu. Tá devendo, né? Tá fazendo ruindade aí dentro, né? Fica à vontade, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não sou polícia, não. Eu sou apenas um... Responsável pela mudança. Um estocador. É assim que se diz o nome? É estocador? Não sei, não. Coloquei mais uma caixinha. Deixa eu ver aqui se tem movimento, se tem alguma marmota, não, né? Se esse rapaz que tá aí não mexer comigo, vai dar tudo certo. Eu não quero confusão com ninguém. Eu só quero terminar o meu trabalho. Ele tá aqui dentro. Boa noite! Esse deve ser um maconheiro. Deve estar fumando maconha dentro, esse doido. Deve ser, deve ser, deve ser. Mas, vamos lá. Pegar mais uma caixinha e vamos embora daqui ligeiro. Opa! Boa noite! Passou um cabalá fora, viu, pessoal? Muito estranho, hein, pessoal? Não tem ninguém aqui fora. Será que esse rapaz tá fazendo caminhada? Ah! Ei! Meu Deus, é um ladrão! Meu Deus, é um ladrão, pessoal. E agora? Agora lascou mesmo, viu? Meu Deus, pessoal! Deixa eu colocar essa caixa aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um ladrão. Era um gatuno. Ele subiu aqui, eu vi, ó. Ele passou bem disfarçado, mas quando chegou aqui ele subiu aí. Como é que ele subiu lá em cima, pelo amor de Deus? É o almaranho, é? Como assim? Ele usou uma corda, alguma coisa assim? Meu Deus, pessoal. Será que é seguro? Será que aqui é forrado, hein? É laje, né? Se for laje, dá certo. Não vai... Não vai... Vai! Meu Deus, o que foi isso? Trancou a gente. Ei, meu amigo, tem gente trabalhando aqui, ó. Por favor, eu tenho claustrofobia. Meu Deus, pessoal. Opa! Dá pra sair por aqui, ó. Beleza, vamos passar aqui embaixo, então. Olha só, pessoal, uma sala nova. E aqui, hein? Já vem isso aqui. Uma serra? Uma serra? Isso é serra? Meu Deus, pessoal. Isso é uma serra. Isso é perigosíssimo. E se pegar no olho de um, vaza na hora. Isso é perigosíssimo. Isso aqui são as lâminas, né? As lâminas da serra. Meu Deus, o que é que esse rapaz faz aqui, pelo amor de Deus? Lâminas extras. Ok. E esse copo d'água? Não bebe. Uma chave de fenda. Não posso pegar não essa chave de fenda? Peguei, peguei a chave de fenda. E um copo d'água, posso beber? Não, eu não estou com sede agora. Deveria se hidratar, meu amigo. Senão, vai ficar doente. E aqui tem o quê? O que é isso? Não, é um instante. Beleza, um instante. Não tenho o que fazer aqui. Não consegue abrir aqui. Eu vou ver se com essa chave de fenda eu vou abrir desse lado aqui, pessoal. Olha, tem outro negócio ali, do outro lado ali, você viu? Aqui, ó. Será que eu já posso ir aqui? Ai, eu usei a chave de fenda aqui. Beleza, pessoal. Mais um canto, hein? Tem um bocado de caixa, viu aqui? Ainda bem que eu vim pegar isso aqui, ó. Olha a quantidade de caixa que tem aqui, meu amigo. Eu ia passar três dias para tirar essas caixas aqui de dentro. Mais um buraquinho. Abra aí. De ventilação. Como é que desce? Desce. Ixi, aqui tem terra? Como assim? Ela está guardando areia? O diabo é isso aqui? É um tom, né? Meu Deus, tem uma pá aqui, ó. Eu vou cavar. Meu Deus, pessoal, cavei. Olha o que eu encontrei. Um defunto aqui, ó. Minha Nossa Senhora. Eu vou ter que chamar a polícia, certeza? O que é que eu faço agora? Como é que sai daqui? O que é isso aqui? É uma chave. Eu encontrei a chave enquanto eu cavava. Chave de esqueleto. Meu Deus, uma chave de esqueleto. Para que a pessoa tem uma chave dessa, pelo amor de Deus? Abre aqui, será? Abriu, pessoal. Minha Nossa, eu consegui escapar. Cadê o cara que estava aqui? Foi embora ele? E aí? Será que eu tenho que fazer, continuar meu serviço ou tenho que ir embora? Era para eu ir embora, né? Não? O gatão subiu lá em cima, sumiu. Eu peguei quatro caixas, mas são seis, pessoal. Meu Deus, pessoal. Se eu não pegar as caixas, eu não ganho meu dinheiro. Eu tenho que pegar minhas caixas e tenho que ir embora. Deixa eu ver se eu posso ir embora. Não, não vai, pessoal. Vou ter que pegar as caixas. É isso mesmo. É o capitalismo selvagem. Se eu não chegar lá só com quatro caixas, o homem não vai me pagar, não. Pô, meu Deus do céu. Vamos lá, então, né? Aqui, aqui. É o defunto aqui, ó. Se o defunto não mexe... Olha só, pessoal. Eu abri... Eu tirei o cadeado, mas não abre a porta, não? Como assim? Como é que abre? Isso não é meu. Oxente. Isso também não é meu, não? Dando aqui que eu abria... Eu não estou entendendo mais nada. Não é meu. Eu tirei o cadeado. E agora, pessoal? O que é que eu tenho que fazer, pelo amor de Deusão? Será que eu tenho que pegar isso aqui? Não, não posso. Também não quero beber água. Agora pronto. Isso aqui não tem nada aqui, não? Está vazia? O que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu não sei. Será que eu tenho que abrir por dentro, hein? Ah, deve ser, pessoal. Quer ver? Vou pegar essa caixa. Beleza. Já conseguimos. Vamos finalizar. Faltar só duas caixas, só. Se Deus quiser, vai dar certo. Não é possível que esse defunto aí se levante e vem pegar, hein? Será que é isso? Será que é um jogo de zumbi? Não sei, pessoal. Vamos descobrir juntos. Mais uma caixa. Opa, errei. Espera aí. Beleza. Coloquei mais uma caixa. Vamos pegar. Tem ninguém aqui, não, né? Vamos pegar outra caixa. Só falta essa caixa, pessoal. Depois dessa, a gente pode ir embora, receber o nosso dinheiro. Entregar os caixotes. Ali, ó. Estou ficando ansioso, porque só tem essa caixa, só. Vamos correr, vamos correr. Beleza, pessoal. Não tem ninguém mais aqui, não. Vamos embora e vamos embora daqui ligeiro. Só falta essa caixa. Não tem ninguém aqui, não. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Depois daqui é só alegria. Meu Deus! Trancaram a porta. Meu Deus, pessoal. Ah, não. Alguém está roubando o nosso carro. Meu Deus, pessoal. A gente se lascou, a gente se lascou. O homem está sequestrando a gente. Não, morri. Eu morri. É isso aí, pessoal. O jogo terminou. É o cara ali, ó. A soma do cara ali, ó. Meu Deus, pessoal. Então, pessoal, esse foi o jogo Stockpillar. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí. Eu vou embora. Tchau!